Olá a todos, nessa parte do curso eu gostaria de mostrar para vocês algumas ideias, todas elas são baseadas em fatos reais, ou seja, se você quiser fazer a licença científica com essas ideias é possível, se você estiver sem ideia, estiver branco, isso acontece, então sinta-se livre para entrar em contato comigo, sinta-se livre para usar qualquer uma dessas ideias na sua iniciação científica, na sua monografia, mas o importante que eu já comentei durante o curso e repito novamente, é que você também trabalhe com uma pessoa mais experiente, o problema de você usar essas ideias que eu vou mostrar aqui, que vai ser difícil de você achar alguém que te ajude mesmo com a parte, até mesmo a parte burocrática, não sei se alguém do seu lado, dentro da universidade já tem mais experiência e sabe da parte burocrática, a pessoa pode até te ajudar. Uma opção que você pode fazer é o que uma amiga minha fez, eu ajudei ela nesse processo, no final acabou que ela teve alguns problemas pessoais e acabou desistindo da ideia, mas no início que a gente fez, a gente pegou um conjunto de coisas, um conjunto de ideias que ela gostava de trabalhar, um conjunto de conceitos que ela gostava, e daí ela mesmo durante as aulas, ela também fez algo parecido, ela identificou uma professora que tinha interesse, a gente foi lá, a gente marcou um horário com ela, a gente sentou com ela e conversou e pronto, a gente apresentou para ela algumas ideias, ela gostou dessa e a gente seguiu naquela linha. Então é algo parecido, você pode pegar, por exemplo, uma dessas ideias aqui e levar para o seu professor e ver o que ele acha, mas de qualquer forma, o ponto principal dessa apresentação não são umas ideias, é somente mostrar para vocês como que é relativamente fácil você transformar qualquer problema em iniciação científica. Assim, claro que para mim ter uma experiência é mais fácil, porque eu já sei mais ou menos aonde que está ali, porque assim, para a iniciação científica, eu não acredito que seja uma obrigação, acho que é o IC, ele é como iniciação científica, ele é mais light, mas é interessante você já ter contato com o mundo acadêmico, você seguir pelo menos um pouquinho o que você vai encontrar no seu mestrado, no seu doutorado, então nesse caso, iniciação científica, as ideias que estou apresentando aqui, elas seriam uma espécie de teorias já prontas, ou seja, vai pronta com uma pitadinha de realidade. E por mais que você às vezes não faça toda a complexidade, todas aquelas coisas que poderiam ser feitas, pelo menos você tentar, acho que é uma boa, você já aprender a falhar, ou às vezes dificuldades de você transformar. Eu acho que um dos pontos chaves da iniciação científica é você já pegar, aprender um pouco, aquela transição entre você pegar uma coisa do mundo acadêmico e colocar no mundo real, que não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, pelo menos se você já tiver sentido a dificuldade, já é interessante. Por exemplo, eu mesmo aprendi a tocar violão, tenho estudado violão há bastante tempo, e, para ser sério, não consigo tocar bem. Mas pelo menos agora eu sei da dificuldade que é de você tocar violão. Então, talvez, por mais que você talvez não vá para a carreira acadêmica, ou talvez não faça aquilo que você queria fazer na sua iniciação científica, no meu caso, eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer, mas aquilo já me deu também, pelo menos, uma ideia do que é a vida científica, o que é a carreira científica, o sabor do, infelizmente, ou felizmente, o sabor do fracasso. Você vê também que existe um distanciamento entre aquilo que você acha que consegue fazer e aquilo que você consegue fazer, porque o mundo real é cheio de obstáculos. Você vai ter obstáculos financeiros, você vai ter obstáculos pessoais. Então, eu acho importante que você, pelo menos, tente fazer essa... Tente, pelo menos, o máximo possível não se prender. Pelo menos na iniciação científica, onde, como eu comentei anteriormente, a consequência de um tombo na iniciação científica, na minha opinião, como eu comentei em vídeos anteriores, é bem menor do que a consequência, por exemplo, de um tombo, sei lá, de um mestrado ou doutorado, porque se você não terminar, você vai... você não consegue o título. E algumas situações, pelo menos, eu nunca vi acontecer no mundo real, mas pode acontecer, pelo menos, parece que pode acontecer de você ter que devolver recursos. Então, pelo menos, acho que na iniciação científica, acho que vale a pena, assim, você realmente voar alto, arriscar e ter esse gostinho.